Música Eu estava de vida aberta, cinco adolescentes me viram dentro do carro. Era apontando, era rindo, chegou o ponto de se agachar e me viram fora do carro para falar de mim. Nós somos de Goiânia, viemos hoje com um grupo de amigos para defender a criação do dia de combate ao preconceito à pessoa com nanismo. Gabriel tem a chondroplasia e nós achamos que essa ainda é uma parte da sociedade que é excluída, que é marginalizada. A maior dificuldade é subir em um ônibus, ir a um banco, para colocar um cartão no caixa eletrônico. É difícil, nós temos essa dificuldade. E entre os olhares das pessoas o preconceito ainda existe. Num país onde o portador de síndrome de Down não é mais chamado de mongoloide, o cadeirante não é mais o aleijado, o anão ainda é o que vai para a televisão, dá uma madeira, põe fralda e desrespeitam. O anão é palhaço de circo, sim, somos. Nós somos palhaços de circo, nós somos advogados, nós somos médicos. Mas, acima de tudo, eu acho que o Senado pode incluir isso, começar por aqui essa inclusão. Vamos discutir o nanismo em amplo espectro. Quais são as necessidades, quais são as diferenças, quais são as colocações que a gente precisa fazer. O que a gente precisa para ter isonomia? Eu acho que aqui é o lugar onde começa isso. O Senado, através do telefone 0861-2211 e e-Cidadania, por meio do portal WWW, Senado... A gente veio com a sua assessoria e nós conseguimos hoje estar aqui, lutando pelo dia nacional, quando a gente conta o preconceito às pessoas... E ampliar conhecimento com os profissionais de socialização na saúde. Vem com o buscar a inclusão social e inserção no mercado de trabalho. Obrigado. Obrigado.